E estamos de volta com o programa mais show da TV Amazonense, você que está aí do outro lado pode ligar, participar conosco e mandar o seu recadinho para a Miria. Você que quer participar aí do Agora Vai com a Miria, quer conhecer a Miria, então manda sua foto para o 991537959. Enquanto você manda a sua foto, enquanto você faz o almoço, eu vou te dando uma dica aqui do Sazon. A gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso, que é o tempero Sazon. O Sazon contém uma seleção de temperos naturais, que deixa os seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, esse daqui, olha, esse aqui, por exemplo, é um sachê de feijão. Com cada um desses sachês aqui, você paga apenas 25 centavos e prepara 4 porções. São 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É muito show, né? E além de tudo, é muito prático. Você que é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos, com aquele toque final. Sabe aquele sabor especial que só você tem? Pois é, que só você faz a comida? Esse é o seu sabor especial que você dá na sua comida com o tempero Sazon. E neste mês de abril, o Sazon vai premiar você com o lindo fogão 4 bocas Electrolux. Basta você continuar enviando sua foto criativa. E além de você participar do sorteio de um kit Sazon, toda semana, no final do mês, você pode ser o ganhador de um lindo fogão. E como, por exemplo, a Maria Leila. A Maria Leila mandou a foto dela durante a semana e ganhou um super kit. A Maria Leila mora lá no bairro da União. Quem vai representar a Maria Leila é a Maria da Conceição, que é a irmã dela. Pode vir aqui, Maria da Conceição. Tudo bem? Ok, tá aqui, olha, aqui é a sua cestinha, cestinha pra Maria Leila, Maria da Conceição, que tá representando, que também mora no bairro da União, né? Olha, você que tá aí do outro lado, já sabe, hein? Manda sua foto, avisa pra Maria Leila, viu? Que ela também tá concorrendo ao sorteio do fogão no final do mês. Porque você manda sua foto, concorre ao kit e ainda concorre também ao fogão no final do mês. Faça como a Maria Leila e a Maria da Conceição, que também manda a foto dela, viu? O Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Walter, é contigo. Valeu, Marcelo Asmar, porque nós temos agora uma informação sobre comunidade, porque são 11 horas e 25 minutos. É que uma erosão está prejudicando moradores lá do bairro Monte das Oliveiras, na zona leste de Manaus. Inclusive, tem uma casa que tá prestes a cair lá do Grande Vitória. Lá do Grande Vitória, zona leste de Manaus. Inclusive, tem uma casa que tá prestes a cair. A gente vai conferir isso agora na tela. Há cinco anos, Alex comprou o terreno de sua casa na Rua das Lages, no Grande Vitória. Mas ele nem imaginava o problema que ia enfrentar. Com a intensidade das chuvas, uma erosão se formou no local e coloca a vida da família em risco. Há cinco anos atrás, quando nós chegamos aqui, nessa casa, o Barrão, que era bem distante, a gente nunca imaginou que ia ceder tanto assim. Ia cair tanto. Com o tempo, devido às chuvas, foi caindo, caindo, caindo. Foi essa situação que vocês estão vendo aí. Entendeu? E devido às necessidades, a gente ainda não saiu daqui, porque não tem ainda pra onde ir, não tem um meio ainda. Dona Linda Oval é mãe do Alex e também morava no mesmo terreno. Há um ano, a erosão provocou o desabamento de sua cozinha. Depois de muita luta, ela conseguiu o auxílio aluguel e vive longe do perigo. Mas o filho não teve a mesma sorte. Um dia choveu, aí caiu a parte aqui, a parte da cozinha. Aí eu fui atrás, né? Fui atrás, fui na defesa civil, vieram aqui, tiraram foto. Eles que derrubaram aqui o resto da casa, destruíram, entendeu? Aí fiquei. Fiquei morando alugado, alugado, até que eles me deram esse auxílio moradia. Outro problema enfrentado na comunidade é com o lixo jogado pelos próprios moradores e também com o acúmulo de água parada no local. Uma ameaça à saúde de todos. A gente vai lá, né? E o que a gente encontra lá é muita dificuldade deles virem e fazer, botar fumaça. Porque o que acontece? Se vê muito falar na zika, na dengue, na malária, a prevenção mais é pra lá. Pra cá mesmo, onde está o foco da situação, a gente é esquecido. Os moradores se dizem esquecidos pelas autoridades e pedem mais reforço na segurança e na saúde do conjunto Gilberto Mestrinho. Olha só a situação que vivem esses moradores aí, né? Ontem, como choveu muito aqui em Manaus, né? O risco que essas pessoas estão vivendo ali, estão passando. Como bem falou a moradora, eu gosto até que soltasse aqui na tela cheia pra gente ver mais uma vez, a quantidade de lixos que tem ali naquela erosão. Essa erosão que já está há bastante tempo, né? Olha só, risco de perigo ali, perigos pra criança, pra adultos. A plaquinha ali dizendo que não é pra jogar isso, mas é só o que a gente vê lá. Essa geladeira ali acumulando água da chuva, né? Muita doença ali, possivelmente. Então, tudo isso causa risco ali aos moradores. E a gente recebeu aqui a informação, acho que até que voltar, agora volta aqui pra mim. A gente recebeu a informação da Defesa Civil, dizendo que eles já têm conhecimento da área. Inclusive, a moradora disse que já teve a visita da Defesa Civil nesse local. Os técnicos já foram lá e informaram aqui pra nossa equipe, informaram aqui pra nossa produção, que eles têm conhecimento da situação que vivem esses moradores e dessa critéria, né? Vou chamar até a Márcia aqui pra gente comentar mais sobre isso. E de que eles vivem, esses moradores vivem essa situação e de que o conhecimento da Defesa Civil... A Defesa Civil tem esse conhecimento, Valter, porque em 2014 ela saiu fazendo aí um levantamento nos principais pontos de risco pra moradores aí na nossa cidade, na nossa capital. Então, em 2014, ela mapeou todos esses pontos de desabamento que nós temos na nossa cidade. Inclusive, o Grande Vitória foi um desses pontos, até porque eu saí muitas vezes aqui, nos plantões aqui nossos, em momentos de chuva, pra acompanhar a Defesa Civil, que estava junto com o prefeito, o prefeito Arthur, na época lá, né? Fazendo essa investigação toda e esse levantamento. Agora, é importante que a gente traga aqui uma situação. Muitos desses pontos que foram levantados pela Defesa Civil em 2014, as pessoas já foram retiradas. Mas a gente não pode deixar de mencionar o perigo que é morar nesses pontos de desabamento. Aqui a gente percebe duas situações. Primeiro, o risco que essas pessoas têm de morrer mesmo, eu vou ser bem claro aqui, e bem grave com relação a isso, é o risco de morrer. Porque uma casa dessa desabando, um pedaço dessa terra aí desabando, olha só como já está perto de chegar na casa, as pessoas podem morrer. Esse é um ponto. Segundo ponto, ontem choveu torrencialmente na cidade. E eu quero acreditar que essas pessoas tenham ficado desesperadas justamente por causa desse risco que elas estão correndo nesse ponto de desabamento. Um outro fato que você chamou muito a atenção foi a questão do lixo. Infelizmente, as pessoas acham que buracos, crateras e garapés são locais pra se jogar lixo. Olha aí, quando a gente vê aí. Aí vem a chuva, cai chuva, impossa nos copos descartáveis, impossa ali nesse resto de geladeira, nessa carcaça de geladeira que a gente está vendo aí, e depois está doente, quer reclamar porque está com dengue, quer reclamar porque está com chikungunya, reclamar do zika vírus, mas infelizmente, quem ocasiona isso somos nós mesmos. E mais uma vez eu digo nós. Eu não estou aqui apontando o dedo no rosto de ninguém. Eu estou dizendo nós porque sou cidadã, porque sou moradora da cidade, não tem o hábito de jogar lixo na rua, mas infelizmente a gente acaba aí convivendo com pessoas que têm o hábito e acaba sendo picado pelo mosquito porque o mosquito não faz seleção. O mosquito não vai escolher só quem está jogando lixo na rua, o mosquito ferra todo mundo. O Aedes aegypti, que agora a gente nem diz mais o mosquito da dengue, a gente diz o mosquito que transmite as três doenças aí, que são três doenças graves. Zika vírus, dengue e chikungunya. E chikungunya. Inclusive ontem, nossa equipe toda estava na rua, estava nos bairros, vendo esses pontos de alagamento, de desabamento e tudo mais que aconteceu ontem, em decorrência dessa chuva. Eu também à tarde fui a uma comunidade, lá no Armando Mendes, eu via lá a situação. São casas feitas em cima de um igarapé, e ali dentro do igarapé, esgotos que não funcionam, entupidos por causa do lixo, do excesso de lixo das pessoas que também usam ali. Aí não desce o lixeiro, o carro do lixo, para fazer o recolhimento do lixo, devido também à falta de acesso. Então, isso se agrava nesses pontos, principalmente nesses pontos críticos que você acabou de mencionar. E isso, é muito importante que a gente tenha essa consciência, é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade. Não dá para se jogar lixo em terreno baldio, em cratera e em locais aí que é para se manter limpo. Nós temos um problema, uma peculiaridade. Peculiaridade essa que vai afetar a região norte, que o Nordeste já está sofrendo, que é a contaminação pelos vírus que são transmitidos pelo Aedes aegypti. Então, vamos ter consciência, a gente vai trazer ainda hoje, que foi diagnosticado aqui na região norte, o primeiro caso de microcefalia de uma grávida que pegou o zika vírus. Olha aí, chegou ao nosso estado a microcefalia em decorrência do zika vírus. A gente vai trazer hoje ainda, nessa edição do programa da comunidade. São 11 horas e 33 minutos, você que está aí acompanhando a gente. A gente hoje é dia do beijo, como a gente começou hoje o programa, né, falando sobre o dia do beijo. Inclusive, a Luana Lima já preparou ali o beijo dela com o sobrinho dela, com o sobrinhozinho da casa dela, que a gente vai já mostrar aqui, viu, minha gente? Agora, você que está aí do outro lado, hoje também é dia do jovem. Quando a gente vê esse monte de jovem aqui lá da FAMetro, Obrigado, Marcia, você está mostrando jovem, né? É, você também é jovem de alvo, espírito jovem, né? Quando a gente vê esse monte de jovem aqui da FAMetro, né, estudando, né, interessado aqui, olha todo mundo para cá. Olha aí a galera aí, olha. Olha para cá todo mundo, dá um oi aí, interessado, querendo saber o que está acontecendo aqui na TV, porque eles vão ser jornalistas um dia, a gente vê a responsabilidade, a responsabilidade do poder público. Vamos poder fazer tudo aí, né? É, a responsabilidade, a gente não sabe o que aguarda eles, né? A responsabilidade do poder público, a responsabilidade de grupos com os jovens. O jovem é aquela pessoa que vai ser um adulto no futuro, produtor, um adulto produtivo, um adulto que vai procriar, vai fazer outras crianças, outras pessoas, que tem que ter educação, que tem que ter ali essa responsabilidade com a humanidade, com o mundo, com as pessoas. Então, os jovens de hoje, né, são essas pessoas aí que vão cuidar do mundo. E a gente tem um programa, um projeto da Polícia Militar, né, que vai trazer para a gente aí como é que a polícia participa desse programa e dessa ajuda. É um programa, é um projeto que mantém as crianças, os adolescentes longe das drogas e da violência, viu, Valter? Isso é bom, vamos ver? E é o Fred Rocha que vai fazer aqui na tela. Pois é, muito bom dia a você que está acompanhando o programa agora. Hoje nós estamos falando direto aqui da Escola Municipal Boa Esperança, na zona leste da capital. O assunto é PROERD por conta do Dia do Jovem, né? Programa aí que tem o objetivo de tirar as crianças do mundo das drogas, deixá-las longe da marginalidade. No caso, o PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Por isso que nós viemos acompanhar esse trabalho que é desenvolvido pela Polícia Militar, que é desenvolvido aqui nesta escola há pelo menos dois anos. Muitas crianças beneficiadas, você observa a quantidade delas que estão aqui, né, na área de recreio desta escola municipal. E daqui a pouco nós vamos conversar com elas, com os policiais, que fazem esse trabalho bem dinâmico, didático, e que tem uma grande importância aí para o futuro dessas crianças. Também vamos mostrar como que é o trabalho desenvolvido dentro de sala de aula. Vale ressaltar, o programa é oferecido não somente para as crianças, mas também para os pais, né, de como se relacionar com os filhos, com o objetivo de dar instruções para deixá-los longe das drogas e da violência. Nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouco, quando voltarmos a falar mais uma vez direto aqui da zona leste da capital. Eu volto com você ao estúdio. Legal, Fred, olha só, essa visita do Fred nessa escola, e como é importante esses projetos sociais em todos os lugares, né, nos bairros, nas comunidades, nas escolas, esse projeto do PROERD, que também trabalha alertando a juventude, alertando as crianças, porque toda a educação, Márcia, vem de base mesmo, né? Isso, exatamente. E a escola é papel fundamental nessa educação, a escola traz justamente aí essa responsabilidade junto com os pais. O Fred estava falando, eu estava vendo lá no fundo um cartaz que é tomada de decisão, eu acho que era alguma coisa assim que estava dizendo. Como que se educa o jovem a tomar a decisão? Como é que se educa o jovem a fazer as escolhas na vida dele? E eu acho isso muito importante, já era um dos comandos ali do projeto, que é justamente ensinar esse jovem a se afastar do que não é bom pra eles, modelo de tomada de decisão, e volta trazendo pra mim ali, modelo de tomada de decisão. Aí tinha lá avalie, analise, atue, tinha uma outra que eu não consegui, porque a criança apareceu bem na hora, eu não consegui ver ali, e eu acho que deve ser a escolha na hora, né? Então tem que avaliar, tem que analisar, o jovem tem esse poder, o poder de ter um amigo que está ali fazendo mal ou não, ficar longe desse amigo, o poder de ir pra um lugar e deixar de estudar, é a sua escolha, é a sua decisão, é o seu livre-arbítrio, você tem que aprender a usar. Diretor, a gente vai fazer o Agora Premiado agora, agora a gente vai fazer o Agora Premiado, são 11 horas e 37 minutos, daqui a pouquinho tem mais informações pra você que está aí do outro lado, daqui a pouquinho o Fred Rocha volta de novo falando dessa atuação aí dos jovens. Bom, a gente vai falar agora sobre o Sinetran, né, que reuniu, que reúne com órgãos de defesa do consumidor para discutir o aumento da tarifa de transporte coletivo aqui em Manaus, vamos ver na tela. Pois é, a gente vai ver agora, põe na tela. A reunião foi realizada na tarde desta terça-feira no auditório da OAB. E foi uma oportunidade para o Sinetran expor para os órgãos de defesa do consumidor os motivos para o reajuste. O nosso pedido de reajuste, ele deriva do fato de que não houve um pronunciamento da prefeitura em relação ao preço do serviço, né, ou seja, nós estamos há mais de um ano sem um preço estabelecido. E, então, como não houve qualquer manifestação, só nos restou recorrer ao judiciário. Para o diretor do PROCON, o aumento só pode ser autorizado se houver comprovação da necessidade. O que o PROCON quer, o que a prefeitura também quer, é que o consumidor não seja pego o disco presente contra o aumento, desde que ele comprove que realmente esse aumento é devido, né. Mas uma outra reunião será realizada para tentar chegar a um acordo entre as empresas e a prefeitura. Para justamente saber da possibilidade de um acordo prévio, ou até com uma composição, uma forma da gente realmente chegar num patamar aceitável que justifique esse paralelo entre o fornecimento do serviço e o preço que eles estão cobrando. E ao fim das discussões, coube as autoridades presentes definir se haverá ou não um pedido de suspensão de liminar contra o reajuste. Caso haja a intenção de manutenção do aumento, assim haverá a propositura da ação para suspensão, porque compreendemos que qualquer aumento necessita da devida fundamentação, coisa que até o presente momento não aconteceu e sequer houve discussão adequada a respeito do aumento. Está aí então a reunião, né, que define aí, então, sobre o valor da passagem de ônibus. Eu ia até, a Marcia estava aqui comigo agora há pouco, eu ia conversar com ela, perguntar para ela algumas coisas relacionadas ao serviço do transporte coletivo aqui na nossa cidade, né. Eu pego o transporte coletivo, peguei várias vezes, em ônibus lotados, em situações bem ruins, tipo, olha só essa situação na tela aí, do ônibus lotado, né, situações de ônibus velhos, né, da própria rua também, ruim, do difícil acesso. Então, tudo isso faz parte desse transporte, desse serviço que é oferecido para os trabalhadores, para as pessoas aqui em Manaus. Então, hoje se fala no aumento, tem essas discussões, as reuniões, para discutir se continua esse aumento, se regride aí, se volta para o valor anterior, enfim. Mas não tem, eu não vejo assim, uma discussão para melhorar esse serviço, né, para melhorar esse serviço de maneira nenhuma. A gente percebe que as pessoas, às vezes, nem se atentam a essa questão de melhorar esse serviço do transporte urbano, né. Aquela situação que a Massa tinha acabado, falou essa semana, sobre o rapaz que estava esperando o ônibus na parada de ônibus, estava lá na parada no ponto, e o ônibus seguiu, não parou, né, não, não, ele fez a parada e o cara não parou, o motorista. Então, isso, isso, são coisinhas, parece coisas pequenas, coisas mínimas, que terminam juntando, se juntando no mau serviço distribuído entre as empresas, entre os profissionais que atuam no transporte coletivo. E tudo isso leva também, tem que ser discutido com a população, tem que ser discutido nessas reuniões, esse atendimento, né, esse serviço do transporte coletivo que está, assim, parado. Eu acho que, em silêncio, a palavra é defasado. Me corrija aí, Ivan, essa palavra defasado no sistema, é um sistema que não responde ao que a gente espera. Então, além das reuniões da passagem, do valor da passagem, deveria, sim, haver reuniões para discutir o melhor atendimento para o público que usa o transporte coletivo aqui em Manaus. A hora certa agora são 11 horas e 41 minutos. Acompanhe aqui porque tem agora premiado, tem agora premiado aqui na tela, né, o Lezamin, olha só, trouxe esse bolo de chocolate, chocolate belga. Eu nunca imaginei que eu ia falar chocolate belga, um bolo de chocolate belga oferecido aqui pelo Lezamin Gourmet. Esse bolo é para você daí de casa, para você participar, ligar e participar da nossa promoção do Agora Premiado, que acontece todos os dias, porque aqui no programa é assim, você também ganha prêmios e esse aqui é um bolo de chocolate belga. Eita, o cara enche a boca, chega... A boca inunda de água, né? Olha só, liga 3307-3951 ou 3307-3952. 5-2, não diga alô, diga Lezamin Gourmet. Tem agora a dica da Márcia Lasmar, confira aí. Agora vai, Miriam! Você que está aí do outro lado, quer ser o par da Miriam, quer dar uma chance aí para o seu amor e conhecer um pouco melhor a Miriam, é só mandar a sua foto dizendo, agora vai, eu quero conhecer a Miriam, para o 991-53-7959. Não perde tempo não e vamos lá, porque a Miriam pode ser o amor da sua vida, hein? Presta atenção, enquanto você manda a sua foto, eu vou te dando um recado. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, o ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3 tem a garantia da Divicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Marcinha. São 11 horas e 44 minutos. Olha só, o toque da sirene. Sabe por quê? Porque lá em Parintins, Tadeu de Souza vai trazer informação, vai trazer uma história sobre um estupro, sobre uma violência em uma criança de 7 anos na época, né? Mas a gente vai ter os detalhes daqui a pouco, após o intervalo aqui no Agora. Só um instante. Tadeu de Souzaá. Tadeu de Souza. Tadeu de Souza. E assim ficou pronto. Tadeu de Souza.